Fala galera, RafaHC aqui, a gente vai jogar Time Melters, esse daqui que é um jogo de aventura e estratégia, dá pra jogar tanto no modo single player quanto co-op, parece bem interessante, a gente vai testar aqui a demo dele, a demo dele tá disponível pra todo mundo, então se vocês tiverem interesse é só ir lá na Steam e baixar, e mano, parece interessante, vamos dar uma olhada, um RPGzinho mais light, adventure e tal, vamos ver, antes de começar é claro, não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito, dá um like no vídeo pra ajudar, porque ajuda demais, Entra no canal da Twitch, o link tá na descrição, segue pra não perder nenhuma live, vambora, jogar aqui o single player, new game, o jogo tá em inglês, tá, torcer pra vir em português quando o jogo for lançado Tá, vambora, estamos aqui, o que eu faço? A gente ataca, beleza, a sensibilidade tá alta, hein, o botão direito faz nada, tá, Teleporte Que? Calma, não entendi Ah, quando eu for ser atingido, eu teleporto, é isso? Não entendi Tá, calma, o bicho chegou em mim, eu morri, é isso mesmo Tá, nova habilidade, teleporte, muito bem Tá, vou meter um teleporte pra se a gente for tomar porrada, a gente volta Tá Acabou, foge Foge, foge, foge É, não dá pra fugir Oh, difícil, hein Ah, tem que usar o que, mano? Tá Que isso? Tá, gostei, gostei, acabou Nossa, o cooldown é altíssimo, velho Tá, deu tempo ainda, beleza Learn the basics Absorver espíritos Tá, a gente chegar perto aqui, a gente absorve a mana, mano A mana, mano, tá ligado, mano? É a mana Tá Beleza É Que isso? Pera Que isso, a árvore Olha a sobra, a Harry Potter, mano Tá brincando Daora, velho Daora Acabou minha mana Oh, daora, gostei, gostei Tá Funcionário Spirit Qual que é? Ah Ah Ah, tá Olha Oh, bastante coisa esse jogo, hein Não é simples, não Não Eu não coloquei o tesão Tá Tá, calma Botou o bicho aqui Tipo o tesão aqui Sabu que ciscaram Tá Tá Ganhei mana Porra Mas não fez nada aqui, velho Toma Vou meter um aqui A gente cola pra cá Tomou Daora Daora Fire Spirit Tá É o 3? É Botei ele ali Bichão Já nasceu Putão Ai, bota um T É, não adiantou nada Botei em cima dos caras Tem que lembrar de botar o T Tem que lembrar de botar o T, velho Primeira coisa Bota um T aqui, ó Bicho dura muito pouco, velho Bicho dura muito pouco, velho Tudo bem Spell cast one Ou One One Excellent Tá O que eu tenho que fazer? Chegar perto do negócio ali Falta que eu não corro, mano É só essa andada aqui Que é meio uma corrida já Mas é lento Tá Cross the bridge Que doideira Tá Achei que eu ia enfrentar esse bicho Bone walker Caralho, o tamanho do bichão Tá Já meti um T aqui Vem aqui, ó Não tem mana, velho É Ok Caralho, minha outra mina ainda, velho Porra é essa, mano? É o eco 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 é bom Preciso de mana, mano Tá Eita Que que eu fiz, mano? Hahaha Não sei Deu dois eco agora, velho Tá Usei isso daqui Mete esse bicho aqui também Mete esse bicho aqui também Não tem o que, velho Eu não entendi direito Calma Tá Eu vou meter o T aqui Eu não tenho mano Se sente Fazer aquilo ali Agora eu tenho? Tenho Toma Voltei pra cá Voltei pra cá Muito bem Só dominar as habilidades, velho É bem maneirinho Nossa Nossa Um Não tenho mana Posso meter um T pelo menos Calma Tá, voltamos aqui de novo Agora eu consigo colocar esse daqui E consigo colocar isso aqui Essa buga geral Muito bem Cuidado, está deserto Mas está a tona do maluco Tá Segurei aqui Eu voltei no tempo Se eu segurar o R Eu volto no tempo Não era nem para eu ter segurado ainda Falhou, mano Ele morreu Teleporte Teleporte Tá Entendi nada Acho que agora eu entendi Calma Não, agora eu entendi Agora eu entendi Tem que colocar meu T ali Tá, tá, tá Tá A gente vem Bota o T aqui Volta no tempo Daí eu vou lá para o T Só bugam esses cara Antes dele morrer Muito bem Mano, maneiro Eu devo ter uma ideia De como que é o game Eu vou encerrar por aqui Espero que vocês tenham curtido Não esquece de se inscrever Dá aquele like Queremos até o próximo vídeo De uma nova live Valeu